Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos amigos e irmãos. A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 57, versículo 10 Na tua comprida viagem te cansaste, mas não digas não há esperança. Quantas vezes na nossa caminhada nos cansamos e queremos parar, desistir pensando que não tem mais esperança. A Bíblia diz sobre o profeta Elias que diante das adversidades da vida, ele foi para o deserto e deitou-se debaixo de um zimbro, uma árvore do deserto. E a Bíblia diz que ele pediu a morte, mas Deus enviou um anjo e o anjo trouxe para Elias pão e água e disse Levanta, come, bebe, anda, porque a tua jornada é longa. Deus, Ele tem para você pão do céu, água do céu e Ele diz para você e para mim, para todos nós que ainda há esperança. Precisamos nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu, da água viva que é o Senhor Jesus, porque a nossa caminhada é longa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos firme até o fim, porque grande será a recompensa.